A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. O que é que pega aqui é? O que é? Então cuidado Lança mais Vai escapar então Oi? Espera aí É que aqui de cima é ruim E aí curisado Meu trabalho Vai tá aí Aqui ó Tamanho da bicha aí Buscar peixe aí Não perdoa curisado Aqui a alapada é forte Vamos ver se pegar mais um É uma coisa linda Não sei se era tilápio É uma coisa linda Olha só É uma coisa linda Agora Não sei se era Não sei se era Olha só Olha só Olha só Olha só